Eu cheguei em casa, mamãe, oxi. O pior é que vêm comigo aqui, né? Eu tive muito fome e eu... velho, isso tá ligado. Vem e fala, mamãe, oxi. Ai, que dor e nem tem que fazer mais. Ai, que dor de barriga, cara. 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 As crianças, vem e abrindo pra meus casa e... Ai, que dor de barriga, cara. Ai, que dor de barriga, cara. Ai, que dor de barriga, cara. Ai, que três caras e uns dois. Isso é um carro, cara. Não, não, não. Não, 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 não. Aaaaaaaaaaaaaaa... Ai! 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 Ai, foico! Ai, foico! Ai! Me dá tudo para... ida... Ai minha! Do que é isso? Ai que nojo Craico! Caná de dano eu morro! Olha isso! olha aí ai meu Deus ai que pra você sair daqui ai que Deus ai que noodAK eu adoro papiroto que nada sai da filha, não importa abre que nada ai ai que nada ai 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 Ai, 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 ai